imagens interessantes, eu vou dizer uma coisa a vocês, tem gente que tem negócio e fica com a cara pra cima, porque você tem um meio de vida, você tem que se proteger, porque a bandidagem, a bandidagem tá ninja hoje em dia, os caras tão, né, dando nó, nó, empingo d'água, empingo d'água, não é verdade? Então, se você que tem seu negócio, você tem uma loja no comércio, você tem empreendimento, e se você tá com a cara pra cima, esses, esse pessoal aqui, vocês vão ver agora as cenas, já é a terceira vez que eles são assaltados, eles são furtados, né, esse cara não foi, não foi assalto, furto, é, mas a gente vê a inocência, a inocência de quem? desse pessoal, como é que você tem o empreendimento e deixa, não é, um produto tão assim disponível a merced dos bandidos? Veja a facilidade com que esses bandidos, é, conseguiram mais de mil reais em sorvete, é sorvete que eu vou te contar, é, mais de mil reais, agora, de que forma eles conseguiram furtar isso é que chama atenção, mas graças a facilidade dessa padaria, vocês vão ver agora as imagens, vocês vão ver agora as imagens, e os caras conseguiram até, com certa facilidade de levar o produto, mais de mil reais, quase um mil e quinhentos reais em sorvete, você coloca aí um sorvete por cinco, seis reais, é sorvete que nenhum gacho, é, é muito, é muito sorvete que eles conseguiram levar dessa padaria, agora vocês vão ver agora as cenas, e a facilidade com que esse, os ladrões, os meliantes, fizeram esse furto, uma coisa assim, absurda, então quem tem seu empreendimento e não toma conta, acontece isso, coloca no ar, olha só, os caras arrumaram, um espécie de, um trem ali pra puxar, puxar o carrinho, que absurda, ele na maior calma, ele sabia que ia conseguir, aí depois chega o, o outro parceiro dele, chegando ali pra, aí, os dois conseguem roubar mais de um mil reais, quase um mil e quinhentos de sorvete, agora a facilidade, vocês estão vendo aí as imagens, com que facilidade eles conseguem puxar o carrinho de sorvete, não é? Ele fez uma gíria em bolsa aí, ele criou uma gíria em bolsa pra poder puxar. Exatamente, eles criaram isso aí, já não é a primeira vez que essa padaria é assaltada, aí vocês estão vendo, a padaria já com a mão estirada já. Agora, a facilidade, com a mão, um abraço, senhor Davi, com a mão ele consegue puxar, agora coitado do dono da padaria, olha o prejuízo, gente, os caras já tem saco, já tem sacola, eles vieram com organização de assalto absurdo, né? Ele fecha só com essa grade. Só o gradinho, só com, é, é, olha só, aí eles trazem o material e agora sim, eles vão conseguir levar todas as caixas de sorvetes, é um absurdo, rapaz, aí, coitado do dono, eu fico pensando, o cara que trabalha, o cara que paga impostos, o cara tem uma luta tremenda, todos, tem funcionários, funcionários, não é? Todas as contas aí, de energia, de água, de internet e de telefone. Pra manter um freezer, aí vem dois vagabundos. Não é, mas o vagabundo quer saber disso? É, você vê aí a facilidade com que eles estão, devem trabalhar com tudo. Agora, ele deveria ter a porta ali. Exatamente, a segurança. A segurança. Não é possível que ele vai trabalhar agora com essa cara pra cima, porque se ele continuar desse jeito, ele vai fechar as portas. Vai fechar as portas. É, porque se ele toma um prejuízo de quase um mil e quinhentos reais, eu fico olhando aí, olha só, eu estou levando todos os picolés e sorvete. Ou esses danados aí, já tem lugar certo para vender? Eu não acredito que eles vão chupar esse monte de sorvete. Já deve ter algum local. Não, ele vai vender. Não é? Já deve ter algum local certo que vai comprar esses produtos. Entendeu, Wanderlei? Porque a gente vê roubo de fio, roubo disso, roubo daquilo, já tem um canto certo. Roubo de celular já tem canto certo. Ah, tem gente que compra. Assim como acontece com os carros. Os caras ficam depenando os carros e motos e já tem lugar certo para repassar. E bem assim, acredito que seja esse roubo aí nessa padaria. Porque eu não acredito que esses dois aí vão chupar esse monte de sorvete nem picolé. Não, isso vão vender. Vão terminar com a boca roxa. Se tanto chupar picolé e sorvete. Ô meu Deus do céu, agora o cara tem uma padaria, tá com a cara pra cima. Eu vou te contar, viu? É aí os moleques aí apareceram, puxaram o carrinho e levaram os picolé e sorvete tudo pra casa.